Não, 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 o travesti, o meu amigo, não, ele tem um arrola, ele sabe como chupar. Pega, ele fica passando o dedo no, 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 na veinha embaixo, assim, ó. Pô, o travesti, ele pega no teu, tua rola, levanta a rola. Uma vez fizeram comigo, levantou assim, pegou os ovos, passou na cara e falou, Ai, Zé da Manda. Eu olhei pra ele e falei, calma, moreno. Moreno tá ignorante, rapaz, calma, moreno. Não, você vai descobrindo umas coisas, cara, que você não tá nem aí, você vai descobrindo. Outra coisa que eu descobri, eu descobri, eu tava comendo a mulher.